Fala gurizada, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo vamos falar de rumor, rumorzinho aqui, que o site Videocards está reportando aí que seria então basicamente a 2070 Super saindo de linha. E o que significa sair de linha? Significa produto descontinuado. O que significa isso? As fabricantes já não conseguem mais fazer compras desse chip para colocar em seus produtos. É o que diz o site aqui, Videocards. A gente vai dar uma olhadinha aqui nessa notícia e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por que será que isso está acontecendo? Como vai ficar a situação daqui por diante? Então olha só, no começo de julho houve um reportezinho, houve um rumorzinho que a NVID estava planejando tirar toda a sua série, a série 20, que seria a série topo de linha. E por que? Porque a próxima geração de placas de vídeo está se aproximando. Isso é o que o pessoal está dizendo por aqui. Então o que acontece? Nós temos aqui uma lista de produtos descontinuados, que seria a tendência a ser descontinuado. 2070 já foi faz tempo, foi substituída pela 2070 Super, assim como a 2080 também foi substituída pela 2080 Super. E aí teremos 2080 DI, 80 Super, 70 Super então indo embora. E o que acontece? Segundo esse site, o que acontece? Tem um site chinês, My Drivers, eles disseram o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, no que diz respeito à produção de placas de vídeo, até porque a grande maioria dessas placas de vídeo são feitas na China, o pessoal está ali vendo vários indicadores que eles vão ser descontinuados, vão sair de linha. Por que? O que acontece? Eles já viram que a 2070 Super está completamente descontinuada. Por que o que acontece? Não tem mais chips aí de placa de vídeo que você possa continuar comprando. Só tem último estoque quando acabar esse aí e não tem o que fazer, tá? Porque o que acontece? Não vão aceitar mais, eles não vão mais aceitar que você faça uma compra de chip para colocar na sua placa da 2070 Super, certo? Eles também aqui dizem o seguinte, só lembrando pessoal, isso aqui são rumores. E o que é rumor, né? Não foi confirmado pelo NVIDIA, não tem como a gente saber isso aí, é impossível que a gente saiba isso daí, tá? Mas, cara, a internet é assim, a internet é assim, tem muito site gringo que solta esse tipo de repórter e a gente vai ali aguardando para ver o que vai acontecer, para ver se realmente isso se concretiza, né? Basicamente, eu acho, cara, na minha opinião, que o motivo para isso é porque deve estar vindo nova série da NVIDIA aí, a série 3000 Ampere. E lembram que sempre que é lançada uma série nova, primeiro eles lançam as topo de linha, depois vem a intermediária e as de entrada? Então, é o que tem de acontecer, né? Inclusive, eles falam aqui até o seguinte, que a 20,60 e a 16,60 teve um acréscimo de preço por conta ainda, cara, não sei como, cara. Diz que está crescendo aí a mineração de novo, né? Na China, né? Então, aumentou um pouquinho o preço em dólares, 5 a 20 dólares aí, que significa 4 a 6 dólares aí, enfim, né? Teve um acréscimo de preço na 20,60 e na 16,60 porque estão minerando aí com essas placas de novo. Infelizmente, esse boom da mineração ainda não acabou, beleza? E o que acontece? Eles deixam aqui também, ó, eu vou abrir essa outra aba aqui pra vocês, que seria basicamente ali o que eles esperam na data de lançamento. Então, assim, a gente lembra que em 2018, no dia 20 de agosto, foi anunciada essas placas, né? Foram anunciadas. Em setembro, elas foram lançadas, beleza? Eu lembro muito bem disso. Primeiro veio 20,80 TI e 20,80. Depois de um tempo, veio 20,70. Depois, ali, ó, janeiro, dia 7, a 20,60 foi anunciada e dia 14, a 20,60 foi lançada. Então, é sempre assim, pessoal. Não só pra placa de vídeo, tá? Pra processador também. Primeiro vem os topos de linha. Quem não lembra aí dos novos Ryzen? A gente teve 3,800X, 3,700. Aliás, os topos de linha do Ryzen demorou um pouquinho mais pra vir até, né? Que o 39,50 demorou bastante. Não sei por que exatamente o motivo, mas geralmente vêm aí uns produtos mais top pra depois vir aí os mais de entrada. Então, a galera tá esperando aqui o seguinte. 20 de agosto de 2018. Nós estamos aí, ó, hoje é dia 6 de agosto. Então, eles esperam, a expectativa seria o quê? 20 de agosto pra ter o anúncio aí das novas 7,3000. E o lançamento já no mês que vem, tá? E aí ficaria, entre aspas, mais ou menos pra novembro a intermediária, né? Então, só que tem um fator nessa questão aí que nunca entrou na equação até agora. Nunca tivemos uma pandemia antes. Então, pode ser que por conta da pandemia algumas coisas se atrasem. Não sabemos exatamente como tá a produção de placa de vídeo, coisa desse tipo, com a pandemia. Mas aí seria, então, mais ou menos o que eles esperam que aconteça. Eu, pra ser sincero, não tenho essa informação. Eu tô acompanhando alguns rumores aqui e muita gente me pergunta sobre isso. E eu sempre acabo acompanhando aqui alguns sites gringos que falam algumas coisas aqui pra nós, tá? Então, tem várias informações por aqui, tá? O pessoal ali tá taradíssimo aí nesses rumores aí pra saber quando vem, tá? E com relação à expectativa, pessoal, ainda não sei muito bem o que esperar. É claro que vai ter que criar crescimento bruto de desempenho. Eu lembro que na série anterior, por exemplo, eu lembro muito bem do seguinte. Uma GTX 1060 de 6 GB era superior a uma GTX 980. Quem lembra disso? Então, assim, a GTX 1070 quase se equivalando a 980 Ti, né? Então, é o que eu esperava quando saiu da série 10 pra série 20. Não foi o que aconteceu. Quem lembra aqui? 2070 era basicamente uma 1080, né? Então, a GTX 1070 basicamente uma 1080. Então, tipo assim, não houve aquele crescimento bruto. Só que a GTX 1070 saiu, o GTX 1080 saiu e entrou a Super. Aí a Super, sim, manteve o que a gente viu de série 9 pra série 10. Então, assim, eu não sei se a NVID vai repetir essa dose de placa de vídeo Super nessa série. Talvez não faça isso, até porque a AMD deu uma acordada, tá? Com essas novas navi deles aí. Então, o que aconteceu? Por exemplo, deixa eu escrever isso aqui num bloco de notas pra que a gente possa só sinalizar, explicar pra vocês o que eu quero dizer. Por exemplo, como eu falei, a gente tinha GTX 980, vamos colocar igual, mais ou menos igual, né? Vamos colocar mais ou menos igual a uma GTX 1060, 6 gigas. Então, quando alguém me perguntava isso naquela época, eu falava, galera, basicamente é o seguinte, pessoal. O que eu espero disso aqui? Eu espero que, por exemplo, GTX 1080 seja mais ou menos igual do que uma 2060, que seria já a RTX, né? 2060, é claro que assim, em desempenho bruto, sem seis jogos de RTX. Isso é o que eu sempre falava pra galera. Não foi o que aconteceu. Mas aconteceu... Vou colocar não aconteceu, né? Não aconteceu... Não rolou, né? Não rolou. Mas aconteceu que vieram as placas de vídeo, as placas de vídeo super. E daí sim, né? Acabou sendo o que eu esperava, né? Então, onde que eu quero chegar com isso aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Colar. 2060, super. Vocês entenderam aqui o ponto de vista, então? Isso aqui, a super apareceu pra trazer aquele desempenho que a gente viu do salto de uma série pra outra, tá? Então, o que eu espero é exatamente isso. Se a NVIDIA não manter essa questão sobre colocar ou não placa de vídeo super, a gente pode esperar hoje, por exemplo, vamos dizer... Será que eu seria abusado demais em falar isso? Mas a gente pode esperar uma 3070 com desempenho quase igual de 2080 Ti. Entendeu? A diferença é que uma 2070 Super hoje custa R$4.000,00. E a 2080 Ti está custando R$8.000,00, R$9.000,00, então... Algumas coisas aí podem acontecer, tá? Podem acontecer. Se não for isso, ela vai ser bem mais fraca. E a 3070 vai ser quase uma 2080 Super. E aí, no caso, teria que esperar a série 3000 Super. Então, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas é interessante ver que as coisas já estão rolando realmente. Eu não sei exatamente o impacto da mineração. Sei que aí, com não existindo mais chip de 2070, o que vai acontecer é que realmente em breve poderemos ter aí a série 3000 da NVIDIA Ampere. Mas como eu comentei com vocês, a minha expectativa seria expectativa, tá? Realmente eu não sei. Isso é o que eu sempre vi de todas as séries, de uma para a outra. Certo? Lembra daquele rolo que teve de GTX 780 Ti com GTX 970? Então, era sempre o que eu esperava, certo? Então, eu vou colocar aqui, GTX 3070, mais ou menos igual aí, né? Hoje seria uma GTX 2080 Ti. Se não for isso, se não for isso, veja bem. Ou, né? Vou colocar um 11 ali embaixo. Ou seria a Super, tá? Então, é o que eu espero. E aí, a gente sabe que isso aqui tá 8, 9 mil reais e uma 2070 Super hoje tá 4 mil. 3,5 a 4 mil, né? Então, seria basicamente isso aí, pessoal. Mas isso não é só rumores. Queria só trazer isso aqui pra vocês. Essa notícia me deu um impacto assim. Falei, nossa, o tempo tá passando tão rápido e de repente as coisas já estão mudando completamente aí de novo, tá? Lembrando que esse ano aí teremos aí Rising 4ª geração também, suportando frequência de memória altíssima. Eu vi ali as novas APU, que são monolíticas, só tem um chipletzinho ali, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Rising 3600 Delete. Vou colocar aqui Delete no Google. E aí vocês vão entender o que eu tô dizendo. Por exemplo, a série 3000 do Rising tem aqui um Super IO e tem os núcleos Rising, beleza? Esse é um 3950X, tem dois chiplets aqui de 8 núcleos cada com muito cash, certo? E o que aconteceu, cara? Olha só, 4700G. Nesse 4700G, ele é monolítico. O que é monolítico? Eu não sei se a gente vai achar uma imagem exatamente do 4... Não tem, né? Não tem. Monolítico seria só um chipzinho, velho. Seria como se não tivesse o Super IO separado aqui dos núcleos. É tudo dentro, placa de vídeo, núcleo, Super IO, tudo, tá? Então seria isso aí o monolítico que a gente fala. E aí o que acontece? Você melhora o desempenho disso aí no geral. Ele tem menos cash, etc., mas mesmo assim, por ter menos latência... Olha lá. Eu acho que é isso aqui. Olha o Alfredão, olha o Alfredão no Twitter. Ele é monolítico. Isso aqui seria um 4700G. Então, esse monolítico já sobe RAM a 4400MHz. Quarta geração vai fazer no mínimo a mesma coisa, talvez até mais. Então, aqui, ó. Articulous Gamer. 4700G. Monolítico. Um quadradinho só. Tá tudo aí dentro. Não tem aquele Super IO ali dentro. Tem a placa de vídeo e tem os núcleos Ryzen. Então, galera, muita coisa que tá acontecendo esse ano. Tem rumor pra todo lado. Tem alguns sites e perfis que vocês podem seguir. Tem rumor de celular também. Esse cara é o mais cabuloso de todos. Esse John Prosser solta tudo da Apple. Tem notícia de tudo rolando pela internet por aí. Não tem como a gente confirmar. Mas, pra ser sincero, eu tô bem feliz aí com as coisas que vêm acontecendo. A expectativa tá alta aí pra que seja um desempenho bruto realmente, pessoal. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E a gente se vê em uma próxima. Grande abraço. Até mais.